Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá na mira, tá na mira, tá Ei, ei, ei Ei, John Muitos castelos já cairam E você tá na mira Mas também Mas também morre quem atira 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 Se liga na missão Guitar Play Kiko Pérez e Nahouse Menos de 5% dos casos do local São dedicados a alguma atividade marginal Que impressionam quando aparecem nos jornais Tampando a cara com trapos ou uma usina mão What is it? 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 Ainda não tem mais do caos Sinto muito o culpado de mais é burrice pensar Que esses caras aqui são os donos da biografia Já que a grande maioria daria um livro por dia Sobre arte, honestidade e sacrifício Arte, honestidade e sacrifício Mas também morre quem atira Mas também morre quem atira Também morre quem atira Mas também morre quem atira Mas também morre quem atira E amor antigo, hey Joe Pode fazer barulho